Abertura 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 É bem como forasteiro Para ela sempre tenha Se me deu não foi primeiro A fonte Maria velha Tens rios, montes e baldes Parque de escorto e sol Termas para todos os males Mesmo até com futebol Só não se esquece Não esqueças a história Das tardes de interesse Por uma grande vitória Como hoje soubeste Que em anos tão distantes O incenso foi sempre este Grande povo a gigantes Como hoje soubeste Não esqueças a história Não esqueças a história Das tardes de interesse Por uma grande vitória Como hoje soubeste Que em anos tão distantes O incenso foi sempre este Grande povo a gigantes O incenso foi sempre este Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto